Quanto-me aqui é qual foi a ideia de abrir este restaurante com este conceito? Eu e a Cristina andámos a procurar um espaço no Porto para abrir um café e, portanto, um amigo nosso que trabalha aqui perto, disse que este espaço nós viemos ver e durante todo o processo de encontrar o proprietário por isso, decidimos que se calhar o conceito havaiano era engraçado porque não havia nenhum porto e esse nosso amigo que vai muitas vezes ao Havaí tem uma relação muito forte com o Havaí então, através dele e através de alguma pesquisa que fizemos começamos a procurar um negócio no Havaí e que podíamos fazer essa ligação optamos por um tanto mais saudável a comida havaiana mas também coisas normais no nosso dia-a-dia e, claro, que também não restringíssemos muito o público algo de que quisesse vir aqui ao Nauru isto temos comida normal, portuguesa, e temos comida da manhã